bom dia gente olha só gente é tinha vindo aqui no apiário bem cedo onde eu tinha feito a captura de colocado o núcleo da captura e tinha deixado a rainha presa hoje está com 24 horas que eu tinha pego a esse enxame e deixei com a rainha presa 24 horas porque pra ver se ela fica no núcleo tinha também fornecido aqui pra elas um quadro com cria crias fechadas e a ver se ela fica né e vim aqui hoje cedo e to fazendo a soltura vou mostrar aqui pra vocês agora eu vou abrir aqui a porta da gaiola para que ela possa sair certo então agora é só esperar que ela sair ela estava dentro do núcleo vocês deixem ela dentro do núcleo e quando ela sair eu vou remover a gaiola e vai ficar só as abelhas que estavam cuidando dela porque essa gaiola que permite nem a saída ea entrada de abelhas para cuidar certo na realidade isso aqui é uma caixinha para marcar né e eu uso com esse propósito sempre que eu faço uma captura e ela não quando ela não estão ocupada eu deixo 24 horas dentro ou coloco ela excluídora de ovário e como esse núcleo é um núcleo muito ruim eu tô eu coloquei ela dentro da gaiola zinha lá onde as campeiras têm acesso a ela para alimentar e ficou por 24 horas e agora eu estou aqui fazendo a soltura e mostrando para vocês para ver se o enxame vai permanecer aqui ou não agora é só alimentar e ver como é que ele vai se desenvolver ok então era isso que eu queria mostrar pra vocês processo bem simples certo olha só devido o cheiro da rainha muita abelha dentro mas ela já saiu já entrou pra dentro do núcleo e devido ter cria gente ela não vai abandonar o núcleo primeiro é o que se espera a não ser que aconteça algo assim extraordinário aqui e ela resolva não ficar ok então a devido ao cheiro da rainha elas não estão aí em volta mas a rainha já entrou certo então gente era isso aí que eu queria mostrar pra vocês se inscreve no canal curte o vídeo que eu vou estar postando muito conteúdo relacionado à apicultura aqui neste canal ok então gente era isso muito obrigado e até a próxima e aí